Oi, hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Mendel. Então, o Mendel era um monge que vivia na Alemanha, vocês podem ver a foto dele aí no canto superior direito da tela, e ele é considerado o pai da genética. Mas por que o Mendel é o pai da genética? Porque nesse tempo, as universidades, mesmo na Alemanha, que hoje é uma das potências europeias, não era acessível a todas as pessoas. E vocês sabem que na época do Renascimento, mais ou menos no século XV, depois que acabou a Idade Média, a gente teve uma separação entre a ciência e a religião. Só que a biologia, como ciência em si, ainda não havia sido tão segregada assim da religião. Então, se você queria ter mais objetos de pesquisa, mais equipamentos e coisas desse tipo para realizar os seus experimentos, você deveria ir a uma universidade. Só que as universidades, como eu disse para vocês, elas não eram para todas as pessoas. E elas eram principalmente voltadas ao ensino de matérias de disciplinas voltadas ao estudo religioso, como a própria teologia. Alguns dos cursos mais antigos, como o direito, a medicina, por exemplo, já existiam nessa época. Só que tinham recursos muito limitados e mesmo esses cursos relacionados às ciências eram também muito voltados ao plano teológico. Certo. Como eu havia dito, o Mendel é um monge e ele foi a primeira pessoa que se incomodou e resolveu fazer alguma coisa quando ele percebeu que haviam características que eram transmitidas de pais para filhos. E o Mendel queria descobrir o porquê disso acontecer. Lembra que eu falei para vocês que a genética é o estudo da hereditariedade? Então, a genética é exatamente isso. Ela explica porquê, como o exemplo que eu usei para vocês na aula passada, porque pais de cabelos loiros têm filhos de cabelos loiros. É isso que a genética explica e era isso que o Mendel queria descobrir. Certo. Então, para fazer isso, ele fez um experimento com ervilhas. Então, Mendel realizou a polinização cruzada das plantas puras, transferindo o pólen de uma planta para outra. Então, vamos com calma. Primeiro, quais são as características que favorecem essa escolha de Mendel? Então, por que o Mendel resolveu escolher as ervilhas e não qualquer outro tipo de planta? Por quê? As ervilhas são facilmente cultivadas e têm um ciclo de vida curto. Então, eu posso ter várias gerações de ervilhas para comprovar o experimento de Mendel, que era isso que ele estava interessado, em um período de tempo não muito longo. Por isso, Mendel fez uma escolha muito bem feita. E as ervilhas, elas realizam um negócio que se chama autofecundação. O que é a autofecundação? Autofecundação é quando uma planta, chamada de planta híbrida, isso, quando uma planta, ela produz um gameta feminino e um gameta masculino. E o gameta feminino da planta é fertilizado pelo gameta masculino da própria planta. Portanto, autofecundação. E vocês vão poder notar que as plantas da ervilha, por realizarem autofecundação, eram as chamadas plantas puras. Por quê? Vocês já estudaram genética anteriormente? Então, vocês entendem o que eu falo quando eu falo de variabilidade genética. Então, tá. Quais são as duas formas de eu conseguir variabilidade genética numa população? Existem duas formas. A primeira, mutação. O que é a mutação? A mutação é uma alteração que acontece no material genético de uma planta. Só que de uma planta ou de um animal, de qualquer ser vivo. Só que a mutação, ela é uma coisa que acontece de maneira aleatória. Então, a ciência, hoje, não consegue explicar por que acontecem as mutações. E a gente espera que um dia ela possa. Mas, de qualquer maneira, o que eu tô tentando dizer pra vocês, é duas maneiras de variabilidade genética. Então, a primeira, mutação, que é uma coisa que o cientista, em si, não pode controlar. Uma coisa aleatória. E a segunda, reprodução sexuada. Reprodução sexuada é aquela que envolve a participação de gametas. Então, nós temos um gameta feminino, proveniente da mãe, com o material genético dela, e um gameta masculino, proveniente do pai, com o material genético dele. Então, quando a gente tem a união entre esses dois materiais genéticos, a gente tem a formação de um novo indivíduo, que contém metade de seus genes vindos da mãe, metade de seus genes vindos do pai. Então, quando a gente cruza indivíduos diferentes, nós formamos um indivíduo também diferente, que contém metade dos outros dois. No entanto, no caso das ervilhas, eu vou cruzar um gameta feminino, que tem o mesmo material genético de um gameta masculino. Então, obviamente, o descendente que vai surgir é geneticamente igual ao descendente que o originou. Portanto, se eu tenho, por exemplo, uma ervilha de semente amarela, só vão surgir ervilhas de semente amarela. Então, se eu tenho uma ervilha de semente verde, só vão surgir ervilhas de semente verde. Portanto, são plantas puras, que não se misturam. Certo. Os progenitores puros recebem a denominação de geração parietal, ou geração P. Após cruzar a geração parietal, os descendentes dessa geração recebem o nome de geração filial, ou geração F1. O cruzamento entre indivíduos F1 levou à produção da segunda geração filial, ou geração F2. Então, quando a gente for estudar mais pra frente, mais pra frente, sobre heredograma, que é a próxima aula que eu vou dar pra vocês, eu vou falar melhor, vou explicar melhor sobre geração parietal, F1, F2 e os cruzamentos. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento, pra entender certinho o experimento de Mendel, é o seguinte. A geração parietal, lembrem muito de pais mesmo. É a primeira geração a ser cruzada. A geração F1 é a primeira geração de descendentes. Quando eu cruzo F1 com F1, eu obtenho a geração F2. F2 com F2, F3 e assim sucessivamente. Lembra que geração filial é bem essa ideia de filho mesmo, essa semelhança entre as palavras. Certo, tá tampando aqui em cima, mas tá escrito as características estudadas por Mendel. Então, o Mendel, pra realizar o seu experimento e comprovar a sua hipótese, ele foi analisar sete características nas ervilhas, que são essas aqui no slide. Forma da semente, cor da semente, cor da flor, forma da vagem, cor da vagem, posição da flor e comprimento do caldo. Certo, a gente tem essas sete características, mas as mais estudadas aqui no ensino médio são as três primeiras, as mais discutidas, que são a forma da semente, a cor da semente e a cor da flor. Inclusive, se vocês observarem algum dia em algum livro de biologia, as características mais retratadas vão realmente ser essas primeiras, essas três primeiras. Até na internet, a gente acha os cruzamentos recorrentes mais a essas três primeiras características. Então, vamos lá. Primeira lei de Mendel. O que que é, o que que fala essa primeira lei? Ou, lei da segregação dos fatores. Ela determina que cada característica é condicionada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. A segregação é consequência da localização dos genes nos cromossomos e do comportamento desses durante a formação dos gametas, através do processo de meiose. Então, vamos com calma. Vamos recapitular tudo aos poucos. Certo. Cada característica é condicionada por dois fatores. Então, tá. O que que são esses dois fatores? É porque na época do Mendel, lembra quando eu dei conceitos básicos de genética pra vocês? Na época do Mendel, o conceito de gene ainda não existia. Então, e isso inclusive cai muito em vestibulares, porque nesse enunciado da primeira lei de Mendel, Mendel fala dois fatores. Ele não fala dois genes, porque como eu acabei de explicar pra vocês, a genética tava surgindo como ciência. Então, ele não sabia o que que era gene. Nessa época não tinha equipamentos suficientes pra ele descobrir o que que era DNA e todas essas coisas que hoje em dia nós sabemos o que é. Então, continuando. A característica é determinada por dois fatores. O que que são esses fatores? Dois genes que se separam na formação dos gametas. O que que ele está falando com isso? Vamos exemplificar. Eu sou uma mulher que tem um gene azão-azinho. Durante a segregação dos meus fatores, quando eu vou formar gametas no processo de meiose, eu vou dar origem a um óvulo com um gene azão e um óvulo com um gene azinho. Ou seja, eles vão se separar. São dois fatores, como o Mander descobriu, são dois genes em cada célula, porque lembra dos cromossomos homólogos? Dos alelos? Dos genes alelos? Então, é exatamente isso. Eles são dois fatores e vão se segregar. A segregação é consequência da localização dos genes nos cromossomos. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Os cromossomos homólogos. O que que são os cromossomos homólogos? São aqueles que tem o... Que se localizam no mesmo par, tem a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, é desses cromossomos que nós estamos falando. E do comportamento desses durante a formação dos gametas, através do processo de meiose. Eu não lembro se vocês já estudaram meiose, devem ter estudado mais ou menos no primeiro ano. Então, vocês lembram que o processo de meiose, ele acontece em duas partes. Meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é praticamente igual à mitose, só que acontece o crossing over. A meiose 2 é praticamente igual à mitose também, só que com suas pequenas particularidades, claro. Mas se vocês se lembram certinho da meiose, vocês vão lembrar comigo que, se eu tenho... Lembra do desenho do cromossomo? A gente tem duas perninhas, digamos assim. Cada perninha vai para um lado. Então, as perninhas são separadas durante a formação dos gametas. Então, no final, a gente vai ter cada gameta com metade da constituição gênica. E é exatamente isso que está sendo dito aqui. Então, recapitulando. A segregação é consequência do comportamento desses durante a formação dos gametas. Mas por que o gameta tem que se separar? Por que o gameta tem que ter metade? Porque eu falei lá no início da aula para vocês, o indivíduo é formado por metade do material genético da mãe e metade do material genético do pai. Então, se no meu gameta, por exemplo, a espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Se eu produzisse um gameta com 46 cromossomos e um homem com 46 cromossomos, o indivíduo ao qual a gente daria origem não teria 46 cromossomos. Ele teria 92. E assim, a gente formaria um indivíduo geneticamente diferente e, ao cruzar um indivíduo 46 com um indivíduo 92, não seriam produzidos descendentes férteis. Então, a gente teria um problema. Então, para a manutenção do genoma da espécie, a gente precisa que os gametas tenham metade do material genético de seus predecedores, digamos assim, de seus organismos geradores. Então, o monge Gregor Mendel realizou seus estudos com o objetivo de compreender como as diferentes características eram transmitidas de uma geração para a outra, que foi o que eu falei para vocês lá no início. É estranho a gente falar sobre isso que, hoje em dia, faz muito sentido com o conhecimento da genética e da hereditariedade, faz muito sentido para a gente ver que a gente tem dois pais brancos que dão origem a um filho branco, dois pais negros que dão origem a um filho negro. Então, como a gente conhece hoje, faz todo sentido para a gente, mas faz a gente pensar em por que alguém, antes de Mendel, não se perguntou isso. Mas é exatamente esse o trabalho da ciência. A ciência, ela trabalha com questões, com hipóteses, com a pessoa que pensa, às vezes, o mesmo que outras pessoas pensam, mas é essa pessoa apenas que é levada a experimentar, a provar, a fazer uma hipótese, a fazer uma tese científica. Então, cruzamentos. Como estava interessado em saber como as características eram passadas de uma geração, Mendel realizou um experimento. Dessa vez, realizou o cruzamento entre linhagens puras de sementes amarelas e sementes verdes, o que constituiu a geração parental. Como resultado desse cruzamento, 100% das sementes eram amarelas, geração F1. Mendel concluiu que a semente amarela apresentou dominância sobre a verde. Surgia, sim, o conceito de genes dominantes e recessivos na genética. Então, vamos com calma. O que o Mendel fez? Ele pegou um gameta da semente amarela e um gameta da semente verde. E cruzou. E assim ele fez a geração parental e cruzou. Depois do cruzamento, teve a geração F1 com 100% das sementes amarelas. E aí, Mendel pensou. Tá, 100% das sementes foram amarelas. Mas o que aconteceu com o fenótipo? Ele não conhecia o conceito de fenótipo, né? Então, ele dizia característica. Então, o que aconteceu com a característica semente verde? Será que ela foi anulada? Será que ela desapareceu? O que aconteceu? E aí, esse conceito que ele descobriu, do dominante e do recessivo, o que é? Então, pensem comigo. A gente cruzou a semente amarela e a semente verde. E só obtivemos sementes amarelas. Então, quer dizer que quando a semente amarela estiver presente, a semente verde não vai estar. Portanto, digamos que o gene amarelo é mais forte, entre aspas, que o gene verde. Portanto, o gene amarelo é dominante e o gene verde é recessivo. Não sei se vocês lembram da aula de conceitos básicos, mas relembrando. O gene dominante é aquele que está em homozigose ou heterozigose. O gene recessivo é aquele que se manifesta apenas quando em homozigose. Lembrando também, heterozigose. Azão, azinho. Por exemplo, homozigose. Azão, azão. No caso do gene recessivo, azinho, azinho. E só se manifesta quando está em azinho, azinho. Como todas as sementes geradas eram amarelas, Mendel realizou a autofecundação entre elas. Os resultados o surpreenderam quando, na geração F2, surgiram novamente as sementes verdes, na proporção 3 para 1. Ou seja, foi observada que, a cada quatro plantas, três tem a característica dominante e uma tem a característica recessiva. Então, vamos com calma. O Mendel pegou essa geração F1, cruzou entre ela e deu origem a uma geração F2. E quando a geração F2 surgiu, ele percebeu que a característica verde não tinha sumido, ela não tinha sido anulada como ele pensou que talvez pudesse ter acontecido. Ela ainda estava presente. E se vocês observarem essa proporção, essa aqui é a proporção fenotípica. Vocês lembram o que é fenótipo? Fenótipo é a característica visível a olho nu. Então, de cada quatro plantas, três tem sementes amarelas e uma tem semente verde. Lembrando que, eu falei para vocês lá na aula de conceitos básicos, que a genética, ela é uma ciência exata. Portanto, esse resultado sempre vai se repetir. Estou falando para vocês. E essa é uma maneira de vocês saberem, inclusive, nos vestibulares, nos exercícios, se a sua conta está correta. Porque o resultado sempre tem que ser esse. Eu vou mostrar para vocês aqui, no heredograma, para facilitar. A diferença de tamanho entre amarelo e verde não ficou muita, mas dá para vocês verem qual é o dominante, qual é o recessivo. Então, tá. teve a geração parental, semente pura, então, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho e a F1. Lembra que eu falei para vocês que os fatores se segregam de forma independente? Então, o primeiro V maiúsculo vai se fecundar, vai se juntar, na verdade, ao primeiro V minúsculo. O segundo V maiúsculo ao segundo V minúsculo. E assim sucessivamente, de maneira independente. Vocês lembram na matemática quando vocês estudaram a propriedade distributiva ou chuveirinho para os mais habituados? Então, é praticamente isso que a gente faz aqui na genética. A gente faz um chuveirinho. O primeiro com o primeiro, o primeiro com o segundo. Basicamente isso. Propriedade distributiva. Então, tá. Geração F1, autofecundação. Então, aqui a gente teve Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho e na geração F2 nós tivemos Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Três amarelas para uma verde. Lembrando que três para um é uma proporção fenotípica. É uma proporção de fenótipo. Quanto ao genótico, a gente percebe que a proporção genotípica é 1 para 2 para 1. 1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. Lembrando que essa proporção ela não vale só para essa característica. Ela vale para muitas outras características que vocês vão ver as análises no livro e tudo mais. muitas outras características que vão ser cruzadas, inclusive em exercícios. Mendel concluiu que a cor das sementes era determinada por dois fatores. Um fator para gerar sementes amarelas, que é dominante, e outro fator para gerar sementes verdes. Recessivo. Então, era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. E, como eu falei anteriormente, a nossa próxima aula vai ser sobre heredograma. e aí nós vamos trabalhar algumas doenças diferentes que aparecem geralmente em questões. Mas, como eu falei para vocês, ciência exata. Sempre confiem nesse resultado, sempre trabalhem com a proporção que não tem jeito de errar. A genética, ela é uma ciência muito interessante, como eu disse, e o mágico das ciências exatas é exatamente isso. É estabelecer um padrão. qualquer dúvida vocês podem me procurar no WhatsApp. Tenham um bom dia. bom dia. E aí Obrigado.